Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do EstudaMais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem do canal do EstudaMais. Se você quiser participar desse curso, o link dele está na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Qual o volume de água gerado a partir da combustão de 22,8 gramas de octano? Bom, a gente tem aqui a fórmula molecular do octano, C8H18, e a gente vai primeiro precisar fazer a reação, a equação química que representa a combustão do octano. Então, a gente vai pegar aqui, C8H18, ele vai reagir com oxigênio, porque a gente precisa de oxigênio para fazer uma reação de combustão. Combustão, pessoal, é uma reação de queima, e aí a gente vai produzindo uma combustão completa de óxido de carbono, CO2 e água. Beleza, agora a gente precisa do que? Balancear essa equação química, porque a gente precisa ter as mesmas quantidades de átomos do lado dos reagentes e do lado dos produtos, tá bom? Bom, então, aqui você pode observar que você tem 8 átomos de carbono do lado dos reagentes. Para você deixar igual, você precisaria ter 8 átomos de carbono aqui do lado dos produtos. Hidrogênio, você tem 18 aqui do lado dos reagentes. Para que fique igual, você precisaria colocar aqui do lado dos produtos quantos? Bom, 9, né, porque 9 vezes 2 vai dar 18. E aí está igual, oxigênio eu tenho 8 vezes 2 aqui, que é igual a 16. 16 mais 9, né, vai ser a quantidade que a gente vai ter de oxigênio desse lado aqui. 16 mais 9 é igual a 25. Ok, temos 25 átomos de oxigênio aqui. Do lado dos reagentes, eu vou ter que ter quantos, né? Hum, aqui fica complicado, porque vai dar um número quebrado. Observe, a gente vai ter que fazer 25 sobre 2 aqui. Tá? Então, aqui vai ficar errado para a gente. O que que eu... Se é 25 sobre 2, o único jeito... Ah, seria a gente dobrar todo mundo. Eu poderia multiplicar por 2 todo mundo, para a gente não ter número quebrado. Então, eu vou tirar esse 2 daqui. Vamos dobrar todo mundo. Aqui de 9 vai ser 18, 8 vai ser 16. E aqui que era 1 vai ser 2. Vai ser 2, 25, 8 vai ser 16. E aqui que é H2O vai ser 18, ok? Ah, professor, não entendi. Foi nada. Esse balanceamento foi muito rápido. Pessoal, essa não é uma aula para a resolução, ensinar o balanceamento. Ela é mais uma aula para a gente resolver a questão, tá? Então, ensinar o balanceamento passo a passo. Eu tenho, acho que, 3 playlists aqui no canal do Estuda Mais. Clica no canal do Estuda Mais, vai na aba de playlists. Se eu não me engano, essa mesma equação já está balanceada em uma dessas playlists. Eu acho que é na playlist mais atual. Tem um balanceamento dessa. Mas você não precisa ver um balanceamento dessa. Você pode olhar lá outras que você vai entender o que eu fiz. Só que eu fiz aqui um pouquinho mais rápido. Então, aprende o balanceamento lá nas playlists de balanceamento. Que eu faço bem detalhadamente. E depois você vem aqui que você vai aprender aqui os exercícios de estequiometria que a gente faz com o balanceamento, tá? Então, a parte de balanceada é de grande importância. Tem que ficar correto isso daqui. E por que eu não deixei 25 sobre 2 aqui? Porque eu preciso do algarismo inteiro, tá? Eu preciso do coeficiente estequiométrico inteiro para fazer essa estequiometria aqui, tá bom? Agora, vamos lá. Qual o volume de água gerado? Então, a gente quer saber sobre volume de água. Que vai ser gerado a partir de uma massa de 22,8 gramas de octano. Então, é uma estequiometria massa-volume. Você vai pegar a massa molar desse cara. E vai relacionar com o volume que você tem de água. Esse volume a gente utiliza na CNTP, tá? E essa massa vai ser a massa molar mesmo. Então, vamos primeiro fazer o cálculo da massa molar, ó. Massa molar do C8, H18. E o volume na CNTP, a gente também vai fazer essa relação. Volume nas condições normais de temperatura e pressão. O do volume é simples, porque é assim, ó. Um mol de qualquer gás, você vai ter sempre 22,4 litros, tá? Um mol tem 22,4 litros. Não importa o que aconteça. Você tem um mol de um gás, é 22,4 litros. Vamos ali na água só para ver uma coisa. Quantos mols a gente tem aqui? 18. Então, você vai chegar e falar assim, ó. Um mol dá um 22,4 litros. Com 18 mols, qual é a quantidade de litro que você vai ter de água? É só você pegar o 18 e multiplicar por 22,4, tá? Que vai ser igual a 403. Então, aqui a gente tem 403,2 litros de água. Essa quantidade aqui, ó. É a quantidade de volume de água que é produzida a partir do nosso balanceamento lá, tá? A gente já volta lá para você ver. Agora, em relação à massa molar, a gente vai separar aqui, ó. Os elementos que a gente tem. Carbono e hidrogênio. Aqui, ó. Carbono e hidrogênio. Você vai na tabela periódica e vai pegar as massas atômicas de cada um deles. A massa do carbono é 12, a do hidrogênio é 1. Você vai multiplicar essas massas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem dentro da molécula. O carbono aparece 8 vezes e o hidrogênio aparece 18 vezes. 18 vezes 1, ou 1 vezes 18 é igual a 18. E aí, você vai ter 12 multiplicado por 8, que é igual a 96. E aí, é só somar essas massas, né? 96 mais 18 é igual a 114. Então, eu tenho 114 gramas por mol desse C8H18 aqui, tá bom? Que é o octano. Olha só, 114 gramas por mol. Quantos mols a gente tem do octano aqui, ó? Temos 2 mols. Então, você vai fazer 2 vezes 114 gramas, que vai dar para a gente 228 gramas. Então, temos 228 gramas do octano, C8H18, e que produzem quantos litros de água? Bom, eu produzo 22,4 litros de água por mol. Mas como eu tenho 18 mols, você vai fazer essa multiplicação. A gente até fez lá embaixo, 18 vezes 22,4, que era 403, né? 403,2 litros. Entendeu? Então, você usou o balanceamento, ó. O balanceamento correto para poder fazer a relação entre a massa que você tem desse cara e o volume desse cara. E por que eu estou falando massa e volume? Porque a questão fala isso. Qual o volume de água? Então, para a água, você tem que trabalhar com volume. Aí, a questão fala, é gerada a partir da combustão de 228 gramas de octano. Ou seja, ela está falando de massa de octano. Então, é para relacionar a massa com o volume. Só que você não tem... O que a questão está pedindo é o volume que você vai ter de água para 22,8 gramas de octano. Não é 228. 228, a gente fez essa relação pela massa molar dele, pela estequiometria que a gente tem aí, ó. 228 gramas, eu produzo 403 litros de água, tá bom? Olha só, com 228 gramas, 403 litros de água. Mas a questão me fala assim, mas você não tem 228. O que a gente quer saber é com 22,8 gramas. Então, é isso que a questão pede, ó. Do C8H18. Isso aqui, pessoal, é uma quantidade 10 vezes menor. É só você pegar 228 e dividir por 10 para você ver. A vírgula vai dar uma casinha para cá, ó. Então, eu dividi por 10 aqui nessa coluna. Quanto que eu vou ter de volume, ó, x litros de água? Não sei ainda a quantidade que é. Mas se aqui, olha só, se aqui eu dividir por 10, aqui é só você pegar e dividir por 10 também. E pronto, você já vai ter o resultado de x. Então, você nem vai precisar fazer multiplicação cruzada. Tá? Então, como que vai funcionar? x é igual a 403,2, né? Dividido por 10, a vírgula vai dar uma casa para cá. Vai dar 40,32. Tá? Então, essa já é a resposta final? Sim. Então, você tem 40,32 gramas, desculpa, litros de água, tá? Então, esse é o volume que você vai ter de água aí, produzido a partir dessa sua equação química balanceada. Belezinha, pessoal? Basicamente é isso. Ah, professor, mas se eu não percebesse, né, que daqui para cá você dividiu por 10, para mim saber que daqui para cá eu dividiria por 10, o que eu faço? Aí você faz regra de 3. Você vai pegar esse x e vai multiplicar aqui por 228. Você vai pegar o 22,4 e vai multiplicar por 403. Depois que você terminar a regra de 3, você vai chegar no mesmo resultado. Não entendeu? Vamos fazer aqui rapidão, ó. Só para você ver que vai dar a mesma coisa, tá? Então, basicamente você vai fazer x vezes 228, tá? E 22,8 multiplicado por 403,2. x vezes 228 dá 228 multiplicado por x. E aí a gente tem 22,8 vezes 403,2. Vai dar um número bem grande aqui, 9.192,96. Aí você pode passar o 228 que estava multiplicando e dividindo por outro lado. 9.192,96 dividido por 2,28, que vai dar para a gente x igual a 40,32. O quê? x não era gramas de água? Então, gramas de água. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. Essa é a resolução desse exercício de química que a gente estava fazendo aqui. Espero que vocês tenham compreendido a resolução dessa questão. Se vocês compreenderam e gostaram da resolução deste exercício, não esqueçam de deixar um like neste vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscrevam também em nosso canal no YouTube e ativem o sininho de notificações para que vocês possam ficar por dentro de todas as novidades do canal do Estuda Mais. Forte abraço! A gente vai se ver numa próxima videoaula. Tchau, tchau! Tchau!